Aleluia! Ele também vai ser os oficina De sexo como Pedro a todos E até o Jesus Aleluia Doze milhares Mas só Pedro me deu Ele também foi, aleluia Eu não sei como se não tomei a dor Eu não sei como se meca o Pedro a dor Eu não sei como se meia o Pedro a dor Eu só sei uma coisa A Bíblia me diz Que Pedro andou o sonho Glória a Jesus E nos diz a Bíblia Que Pedro vai, mano Jesus andava Aí Jesus para Pedro, pede que eu venho pra lá Jesus fala, o que vem comigo pra lá Pedro, então ele vai se intercontir Quando nós falamos ele vai se intercontir Então eu vou parar, se eu venho em ponto Aí Jesus para Aí Pedro começa a andar Pedro começa a andar Mas quando o Pedro andou o Pedro escuro Pedro, eu venho Pedro é a tempestade Pedro, eu venho Atenção e Pedro é o quarto O mar tá longe Aqui ó O mar tá na grande Água é grande O mar tá no chão Aí no vídeo Pega o Luiz do texto Que Pedro Toma-se Que medo Pedro Se a meditora E Pedro grita Mestre Não me deixa morrer Mestre Existe um momento A nossa vida Que é testigo Existe um momento A nossa vida Que não vai afinar Para baixo Existe um momento A vida Que não quer afinar Com o nosso segredo Tem um momento Que é testigo Porque eu sabia Aleluia Louvado é o nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Louvado é o nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Eu não sei se eu fui você A gente quiser Que me ajudou a barulhar E quando a pessoa Estou um pouco longe A pessoa Você tá nessa rua aqui Você tá pra ir na rua E o senhor E não tá lá Na vida Você precisa falar com ele Mas se você Para baixo E vai ouvir Não vai ouvir Então tem um momento Que é necessidade E grita Se é eu gritando E vai ouvir Não é rápido Mas se é você Vai ter que gritar Um ano Mas se você gritar Ele vai ouvir Aleluia Eu não sei se eu fui você De nada Mas eu sei se eu fui você Se eu chegue O mestre vai ouvir O mestre vai ouvir Aleluia Louvado é o nome de Jesus Glória a Deus Aleluia